Em todos os estados o Senado já mudou Pra mudar no Maranhão, sou Roberto Senador Ciência e tecnologia Aqui estão duas palavras que sempre andaram lado a lado com o futuro Com a inovação Com o espírito de pesquisa Com a vontade de saber mais e ir mais longe Os jovens de hoje sabem como é importante buscar seus conhecimentos De olho no dia de amanhã E os adultos não querem ficar à margem das novas conquistas Que a cada momento nos são trazidas pelos bons ventos da evolução Tenho o prazer e o orgulho de ser o deputado Que mais trouxe recursos para as universidades públicas do Maranhão Cada real aplicado nessas universidades Representou um passo adiante rumo ao futuro Ao aperfeiçoamento profissional E a qualidade de vida de estudantes e de suas famílias A força do novo está aí Para quem quiser acreditar nela E deixar-se levar a um tempo melhor Mais justo e mais promissor Quero mais Roberto Rocha Roberto Rocha Senador do Maranhão Quero mais Juventude